Olá a todos do canal Estamos aí no No motor ISL400 Estou aberto aqui, só para bater um papo com vocês rapidinho aí A gente já tirou aqui a biela Do primeiro e do segundo cilindro O que foi que aconteceu aí, só para vocês ficarem sabendo Esse motor, ele girou ao contrário Quando se funcionou ele O bico injetou, deu problema Injetou combustível demais na câmara, ele trancou aberto E quando funcionou, ele tentando botar para funcionar e nada E aí você tem que ir isolando cilindro por cilindro Até encontrar o bico injetou No momento que tirou da partida O motor foi, voltou e girou ao contrário Nisso que ocorreu O motor, ele disparou em alto Depois ele parou Quando a gente foi ver Trancou o primeiro Móvel e o segundo cilindro Então a gente tirou O casquilo estava preso no eixo A gente tirou o material Só para vocês ficarem sabendo Lixamos aí Botamos no lugar Torqueamos E fomos até Esse carro rodou dois mil quilômetros Não tinha jeito Ele rodou dois mil depois disso Voltou, agora a gente está aqui para quê? A gente tirou aqui já As bielas, o casquilo Graças a Deus está tudo beleza E agora a gente está fechando de novo Agora a gente vai torquear aqui com 70 Nm Apertar, afogar e apertar de novo E depois 60 graus Fechar o carro, botar aí Rodar aí Rodar aí a vontade Beleza? Só na STA que faz isso Muitos aí fecharia E não, está bom Não fez barulho e tal Mas aqui como os carros nossos aqui Trabalham com Guindalto Mookie como queira chamar Viaja Para longe Então aqui é uma certeza Que a gente pode dizer assim Não A gente não tem dúvida mais nenhuma Motor está bom Apesar do que ocorreu Motor está bom Está despreocupado A gente tinha trocado Aproveitou e trocou os fix Mas os fix Estavam todos novos Certo? Os fix estavam todos novos E Mesmo assim a gente trocou E aí agora a gente trocou Os móveis Só esses dois silins Estavam com problemas Os dois estavam todos bons Mas trocou tudo Aproveitou e trocou A bomba de óleo também E a gente tirou o carto aqui Graças a Deus Sem limalha, sem nada Agora aqui só dá um torque E tudo certo Beleza? A todos do canal Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Deixe os comentários Poucas pessoas já viram falar nisso Que o motor girar Ao contrário O carro ele girar Ele funcionar para a esquerda Certo? Mas aconteceu isso com a gente aqui E graças a Deus É tudo certo Beleza? Isso só por causa de um bico injetor Beleza? Depois da gente descobrir Qual foi o bico injetor Foi do primeiro cilindro A gente aproveitou E repassou tudo no aparelho Botou E ele já rodou esses mil quilômetros Aí tudo certo Beleza? Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser